Hahahaha Olha isso moleque Nossa Se eu quisesse eu explodir Eu sou bonzinho Ó Sou nada Escapa aí Você olha Hahahaha Tô Nossa Entrei embaixo do trem Eu consegui entrar embaixo do trem como assim Hahahaha Tem como entrar embaixo do trem Olha isso cara Olha o estado do carro Ah mas vai entrar nesse trem moleque Ah mas vai entrar Nossa entrei embaixo do trem Meu Deus Tô embaixo do trem Hahahaha Enfiei o carro embaixo do trem Vou frear pra vocês verem Hahahaha Olha a frente do carro Hahahaha Olha isso ó Meu Deus Hahahaha Sumiu o carro Fiz uma rampa na frente do carro Hahahaha O carro enfia mano Encaixou Eu sou o vagão Somos o vagão Somos o vagão do trem Estamos dentro do trem aqui ó Vida de trem não é fácil Vocês podem ver aí como um Bugatti meia 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 né Vocês podem ver aí que meia roda pra fora meia roda pra dentro Deixa eu sair daqui Nossa olha a frente do carro mano Será que dá pra gente... Nossa meu Deus calma aí calma aí que eu... Vai Olha o carro Nossa esse bagulho foi monstro mano Se ficasse ali em cima ia ser a mais moleque Hahahaha Chegou mas a gente vai bater no carro O cara ta... Hahahaha O cara ta dando soco Opa desculpa Ai caralho Hahahaha Vai traga pra próxima viagem To esperando Vamos entrar galerinha Hahahaha Os caras vão vir mesmo ó Vai galerinha Entra aqui cara aqui ó Aqui que é legal Entra aqui vem cá Vem cá amigão Só vem Só vem Só vem Boa meninão Vamo buscar o próximo ali ó Que é o busão da felicidade boy Ta chegando mais um Hahahaha Quantas pessoas acabam desse negócio Hahahaha Hahahaha Olha quanta gente dentro do... Hahahaha Os caras ficam... Hahahaha Tem caminhão moleque na fuga Oi que isso moleque Tem caminhão moleque na fuga Pum Desploi... Hahahaha Olha quanta gente Hahahaha Olha quanta gente mano Hahahaha Hahahaha Pum 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 Não Pum 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 É Ó Pum 그� xem Pum 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 Um Pum 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 Vamos ver se o negócio explode Tacando ele daqui de cima Vai explodir Olha o túnel que esse bagulho tá caindo Que não tem como não explodir Meu Deus, olha isso Nossa, arregaçou Vai agora, agora, agora Eita, eu trei Nossa, eu passei do outro lado Vou passar de novo Que isso Eita, nele Acho que você já viu um carro amassado Não vai esquecer aqui Essa porra anda ainda, não sei como Olha como ficou o carro Olha esse carro Entra, entra, entra embaixo do trem Eita porra Entra embaixo do trem Eita porra, tá acontecendo um bagulho que eu não tô entendendo mais nada Mas pelo menos ainda Sai, sai Sai Olha o carro Olha o carro como ficou Olha essa roda aqui Ai, caralho Olha o carro Não dá pra ligar O carro tá se filmando Vou tirar uma foto aqui pro Insta Em meu carro Aqui depois do acidente aqui no trem Eu aqui no meu carro Opa Como é que faz pra virar a câmera É no meu carro Olha quanto carro estacionado aqui Isso aqui é tudo amigo meu Tudo isso aqui é pessoa que Olha os cara marrento, moleque Os cara não sabe brincar não Olha o carro da galera Vai Galera reunida pra corrida Partiu Vamos começar esse negócio What the fuck Olha que se você para Os cara vão socar o carro Ah não, parei, parei, parei Vamos ver Isso aqui é muito da Olha quanto carro, moleque Olha isso Vamo, boy Vamo, boy Vamo, boy Vamo, boy Isso é louco, mano Nego, não sei Agora Pega o negócio aqui E mira nele Vai Vai, passa a grana Passa a grana, boy Passa a grana, boy Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, boy Vai, vai Passa a grana, passa a grana Passa a grana Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô queimando todas as garrafas Vai, vai logo, vai logo Vai logo, vai logo, vai logo, boy Vai logo Pegando, pegando, pegando Vamos, boy Vamo vazar, vamo vazar Vamo vazar, vamo vazar, time Vamo vazar, time Vamo vazar, time Ai, meu Deus Peguei um carro qualquer aqui Peguei um carro de alguém aqui Deve ser esse carro de alguém Deixa eu entrar aí Beleza, vamo vazar Vamo vazar Vai, boy Vai, boy Eita, nele O carro tá mais encolhido que o Ha, ha Ha, ha As ideias O cara tá Vai colocar aí Qual a opção Ha, ha Ha, ha Engaçou o avião do moleque Ah, esse Zé Rosca cai Ha, ha Olha o jeito como Ha, ha What the fuck, mano O cara Que porra é O cara não fala de caindo Que isso, mano Você vai ficar caindo Oxi Moleque Opa Levantou Muito bem Caiu de noite Tchau, lelê Ha, ha Você é bosta Meu É, boy Ha, ha